47 milhões de pessoas em todo o país serão beneficiadas com o novo salário mínimo aprovado pelo Congresso. O valor passa de 545 reais para 622 reais a partir de janeiro. Isso representa um aumento de 14,1%. Mas, segundo o Diese, apesar dos avanços, o mínimo precisa ainda melhorar muito para atender as necessidades básicas de uma família. A primeira vez que o salário mínimo foi pago no Brasil, em julho de 1940, ele custava a dinheiro de hoje 1.242,03. Portanto, ele ainda representa, com todos os esforços que nós fizemos ao longo dos anos, principalmente nos dois últimos mandatos do presidente Lula, um esforço que só chegou a recuperar 43,88% do valor original do salário mínimo. Reginaldo explica ainda que a Constituição de 88 ampliou e ratificou que o trabalhador tem direito a nove itens de garantia social. São eles moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. No Ceará, 41% da população recebe o salário mínimo. O aumento deve representar um impacto econômico para o Estado de mais de meio bilhão de reais por ano. E isso sem contar com o setor informal, que faz com que esse impacto seja bem maior. Num Estado como o nosso, isso deve impactar na economia, no mínimo, na conta mais simples, em torno de 50 milhões de reais por mês, que é injetado na economia do Estado, o que dá, em termos anuais, em torno de 600 milhões por ano. Portanto, mais de meio bilhão será injetado na economia cearense ao longo do ano de 2012, só com essa valorização do salário mínimo, o que é uma notícia muito importante para ativar a economia cearense.